E não vai convidá-los, convidá-los, eu sou Gianni Sardin, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu não sei se estão a se perguntar, mas eu fiquei um bom tempo, quase que uma semana e tal, sem produzir nada. Seja os vídeos longos aqui ou shorts lá no YouTube Shorts. Com certeza deve ter alguém preocupado em saber o que aconteceu com o Etiano Sardin aqui, o vosso querido melhor amigo da vizinhança. Não! E hoje nesse vídeo eu quero vos explicar tudo o que aconteceu. Então você vai fazer o básico que eu te peço sempre. Deixar o meu cadastro, se inscrever no canal, deixar o teu like. Já chegamos nos 17.100. Opa, foi para os 18.000. Então é só a tua inscrição para avançarmos rumo ao sol, ao infinito e mais além. Isso não se faz! Deixe, se inscreva, deixe o teu like e bora pro vídeo. Bom, muita gente já estava acostumado em pelo menos ver a minha voz. Ver a minha voz, essa parte eu não sei o que aconteceu. Todo mundo já está acostumado em me ver na internet, aqui no YouTube. De algum momento eu chego postular. Aconteceram tantas coisas que as pessoas até estão preocupadas. Epa, Etiano não está falando nada sobre isso. O que aconteceu? Aconteceu o caso da Lívia Cidosa, né? Da Líria. Falei Lívia. Uma Lívia já está ali. Já essa hora. No caso da Líria Cidosa. E eu não falei nada. Tentavam falar se se calhar é família da moça. Não. Ou também se calhar tem alguma coisa a ver com a situação com a moça. Também não, né? Não se preocupe, eu não conheço a moça. Mas mesmo assim não gravei vídeo pelo fato de que eu estava muito impactado com alguns acontecimentos que aconteceram diretamente que afetaram o canal. Bom, o que aconteceu propriamente? É só bagunça. Nesse momento até dá para falar, mas quando aconteceu eu estava mesmo triste. Não sabia o que ia fazer mais da vida. Fiquei desnorteado. Mas o que aconteceu? Nem de conta. Todo mundo sabe que eu criei esse canal em 2016. Já há muito tempo. E eu tenho feito vários vídeos. Que fizeram a alegria da visão de muita gente. E fez também a alegria do meu bolsinho. Felicidade. Mas ultimamente, principalmente nos últimos dois anos. A coisa aqui no canal estava desandada. Estava mesmo aí por água abaixo. Acertou. E recentemente o YouTube quando lançou o YouTube Shorts. E disse que as visualizações do YouTube Shorts. Vão impactar diretamente na vida dos canais. Eu vi se calhar aí estava a minha alternativa. Porque não criar vídeos curtos. Para conseguir monetizar mais. E alcançar mais público. Então comecei a gravar também. Vídeos curtos. Só que os vídeos que eu gravava não tinha muito impacto. Não traziam muitas pessoas novas no canal. Se bem que quando teve ali o Mundial de 2000... É... O Mundial foi de 2000 e o quê? Eu agora me perdi. Que cara doente! Ah! Foi ano passado! O Mundial foi ano passado. Que a Argentina ganhou. Então. Quando a Argentina ganhou o Mundial. Eu fiz alguns vídeos. E esses vídeos explodiram. E eu fiquei muito feliz. Mas mesmo assim. Os vídeos que se seguiram. Não tiveram grande impacto. Se você for na minha aba. YouTube Shorts. Ou mesmo Shorts daqui do canal. Você vai encontrar lá esses vídeos. Que não tiveram muito impacto. Então eu fiquei assim. A bater cabeça. A bater cabeça. O que fazer. Até que. Eu lembrei que eu sigo. Um. Youtuber. Influencer. Americano. Chamado. Haha Davis. So Davis. How did you meet? Did you shoot your shot? All my balls that rolled in their DM. I sent the hard ass from half court. She responded immediately. And I was shooting 100% from the field. Ever since. E o que que esse Haha Davis faz? Eu não sei. Vídeos virais. Que circulam pela internet. E ele pega nesses vídeos. Mete lá a voz dele. Faz a piada dele. Da forma dele. Eu acho que é uma cena. Muito, mas muito engraçada. É. Realmente. E muito criativa. Então. Juntei os meus dois palitos de neurônio que eu tenho. Falei. Também vou procurar. Então. É exatamente isso que eu estive a fazer. Nesses últimos três meses. E logo na primeira semana. Já que tinha dado muito resultado. Claro que não deu dinheiro. Melhor falar isso já direitamente. Porque as pessoas. Vem. Ah. Você tá saindo bem. Então fizeste aí algum cumbu. Não deu dinheiro nenhum. É. Isso mesmo que você ouviu. Mas. Aumentou muito. As visualizações. Do canal. Visualizações. Dos outros vídeos. E principalmente. O número de inscritos. Quando eu comecei a fazer. Esses vídeos. Estava na época. Com. 16 mil. E. Oitocentos. Inscritos. Por causa desses vídeos. Que eu fiquei. A criar. Chegamos aos. 17 mil e 100. Tudo isso. Posso falar. Garantidamente. Atualmente. Esse. Número de inscritos. Que chegamos. Aqui. Agora. Foi graças. A esses. Vídeos. As coisas. Que eu estava a fazer. Porque estava a dar. Muita visualização. E. Em termos de inscritos. Estávamos a fazer. 10. 15. 20 inscritos. Por dia. E a coisa. Estava a funcionar. Muito bem. O que que aconteceu. Passado. 3 meses. De criação. De conteúdo. E olha. Que esse conteúdo. Eu não só postava. Aqui no YouTube. Mas também postava. Nos aplicativos. Vizinhos. Mas. As redes vizinhas. Até agora. Está tudo de boa. Não tem nenhum problema. Só que o YouTube. Olhou. Para esse mambo. Falou assim. Jovem. Está errado. Isso que você está fazendo. Todos os vídeos. Que você está a criar. São vídeos. Tirados da internet. E você simplesmente. Está postado. No seu canal. Sem nenhuma. Alteração. Relevante. Como você está a fazer. Isso. Sem nenhuma. Alteração. Relevante. Você está a utilizar. Conteúdo. De terceiros. Você pode sim. Pegar. Num vídeo. Que tiraste da internet. E meter um voice over. Meter a tua cara. No final. Fazer alguma coisa. Alguma mexida. Aí. Para meter. O salsa. Mas. Não pode fazer. Isso que você está a fazer. E o que o YouTube fez. Me tirou. Do programa. De criação. De conteúdo. Ou seja. Todos os vídeos. Que eu faria. A partir daquela. Decisão. Estaria. Fora do programa. Não seria. É. Rentabilizado. Não. Teria. Nenhuma. Utilidade. Pode-se assim dizer. Ia estar a trabalhar. Em vão. A fazer as coisas. A toa. Estaria a fazer as coisas. A toa. Sem necessidade. Nenhuma. Mas. Eles deram uma opção. Em fazer o recurso. Eu como nem tinha entendido. O porquê. Da decisão do YouTube. Resolvi. E fazer. Como todo mundo faz. Ir reclamar no Twitter. E quando eu fui lá. Reclamar no Twitter. O time do YouTube. Deveram lá. Deram suporte. Analisaram a situação. Pediram que eu mandasse prints. Disseram que. A decisão estava correta. E por essa decisão. Eu devia tomar uma decisão também. Fazer uma análise do meu conteúdo. Ser responsável. E tomar a melhor atitude. E a atitude que eu tomei. Foi apagar todos os vídeos. Que eu tinha feito. Nos últimos três meses. Eu fui forçado. Foram deitados no lixo. Quase 300 mil visualizações. Os inscritos ficaram. Graças a Deus. Mas. Foi um muito trabalho. Que foi deitado. Visto que eu estava a publicar. Diariamente. Aqueles vídeos. E depois disso. Fiz um outro vídeo. De recurso. Ao time YouTube. Explicando a situação. Como é que o meu canal funciona. Qual é a minha forma de inspiração. Como é que eu gravo. Como é que eu edito. E tudo mais. Felizmente. Nessa semana. Eles me reinseriram. No programa. De criadores do YouTube. Tô de volta. Uhuuu. Confete já. Que apularem. Caraca. Uhuuu. Foi uma virada de chave. Pra mim. Significa que. Eu é que tô. A levar. Um bocado. Na brincadeira. Essa questão. No YouTube. E tá na hora. De começar a levar. As coisas. Bem mais. A sério. Felizmente. Eu. Já posso dizer. Que a partir de agora. Esse canal. Já não é mais. Só do Etiano. Já temos uma equipa. Não somos. Claro. Uma. Equipa. De massa chupeta. Mas. Sou eu. E o nosso novo editor. Vou deixar ele fazer. A sua parte. A sua apresentação. Salvando. Com a minha teia. Trazer. Me chamam. De homem. Então. Vamos estar. A fazer. Os vídeos. Aqui. De princípio. Vamos fazer. Vídeos. Que papo. Se você. Por acaso. Tem alguma ideia. De vídeo. Deixa nos comentários. Para nós. Sabermos. Quem sabe. A tua ideia. De vídeo. Vai se tornar. Um vídeo. Aqui no canal. E nós iremos. Publicar. É basicamente. Isso que me aconteceu. Nessas últimas semanas. Dizer que agora. Temos uma equipa. Aqui no canal. E de ano. Já não vai trabalhar. Mais sozinho. Felizmente. O meu. Psicológico. Agradece muito. Evaristo. Deixa. Se inscreva. Deixa o teu like. Compartilhe esse vídeo. Traga mais amigos. Aqui no canal. A nossa meta. Nesse vídeo. É chegarmos. No mínimo. A 10 likes. No mínimo. Se esse vídeo. Não chegar a 10 likes. Estamos todo mundo despedido. Se esse vídeo. Não bater. Deixe like. Estamos todo mundo despedido. Vai todo mundo para casa. Até já estou a meter. Os meus equipamentos. A venda. Depois do que aconteceu. Com o YouTube. Já vai meter mais coisas a venda. No mínimo. Deixe like. Se assim. Acontecer. Estamos aqui de volta. Deixe. Se inscreva. Deixa o teu like. Ative o sininho. Dá as notificações. Assista esse vídeo. Que está aqui. Vai me embolar com o dedo. O concursor. E nós. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. Porque eu. Passei. Tchau. 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 Tchau.